Música Os dois pedidos que eu vou tirar hoje Um é para o Edson dos Santos Ele é de Coroatá no Maranhão Que vai levar a cebolinha Essa daqui é a nossa Tradicional da raiz vermelha Vai para ele Essa daqui, cebolinha azulada Está vendo a coloração dela É mais forte É mais puxado para o azul E agora vou colher aqui também Mais cinquenta mudinhas Da nossa cebolinha de roça aqui Então Edson, já já Seu pedido está indo para o correio Já as couve-manteiga É para o Josemar Silva Ele é de Serro, Minas Gerais Vai levar a nossa Qualidade de couve-manteiga Que a gente tem aqui Então bora, segundo né Vamos acompanhar esse dia De trabalho meu Aqui na roça, beleza? Te convido a seguir Nossas redes sociais Arroba a nossa Estamos no Instagram Estamos no TikTok Estamos no Facebook Estamos aqui, ó Na roça E sempre Trabalhando aqui na região Do Alto Tietê No Cinturão Verde de São Paulo Vem com nós Aqui é onde eu vou colher A cebolinha azulada Está vendo? Ó Aqui você consegue ver Já a diferença Lá no fundo Cebolinha verde No meio A cebolinha azulada Aqui A cebolinha verde Essa azulada aqui O pessoal está gostando muito Já estou tendo bastante Pedido dela E ó Ela é uma cebolinha Grandinha Está vendo? Olha o tamanho Que ela fica aqui, ó Tá? Um canteirinho aqui Um não, né? Uma meia dúzia de canteiro Da cebolinha azulada Que as mudinhas Acabou de plantar dela Está vendo? Eu mando as mudinhas Assim para vocês, ó Ó Se interessou Chama aí Na descrição do vídeo Tem o nosso contato Bora colher Esse pedido aqui Aqui, ó Foi de onde eu tirei As mudinhas Da couve-manteiga Clara E aqui Da couve-manteiga Escura É Consegue ver no olho A diferença As qualidades, né? De uma E de outra, tá? Olha A folhona que ela tem Bonita, né? Bonita E aqui Esse mundão De roça Que a gente tem por aqui, ó Ó Essa daqui É uma muda Da nossa cebolinha Que a gente tem por aqui Um Do 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 Obrigado. 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 Aqui está a nossa rocinha, ó. Quase tudo aqui, ó, está a nossa cebolinha da raiz vermelha que eu plantei, que voltou a muda, tem toda a história dessa cebolinha, voltou a muda lá de Pernambuco, ficou 20 dias dentro de uma caixa, eu plantei aqui nesse canteiro, o mato ficou grande, eu passei o mato a mato, está vendo que ele torrou o mato, ó, torrou o mato, só que a minha dosagem foi pequena, o 4ml aqui não valeu muito, eu tinha que ter colocado duas tampinhas de Coca-Cola, coloquei uma só, mas ó, como ele sapecou o mato em volta, e a cebolinha não, o que eu vou fazer agora? Vou tirar ela daqui desse canteiro e vou replantar ela em outro canteiro e fazer tudo o canteiro com o tobata de novo. Mas vai ser um vídeo também explicativo que eu vou fazer no futuro para vocês, falando um pouco sobre o nosso mata-mato para a cebolinha que é o flumezinho. Do outro lado ali, bora lá, tem uma cebolinha que eu plantei, tem 15 dias já, ó, essa aqui pegou e pegou bonita aí, ó, 15 dias de plantada, plantei ela num taio só, também é um teste que eu vou fazer aqui, ó, eu semeei uma rúcula, rúcula fococó, ó ela vindo aqui, ó, está vendo? dois canteirinhos de rúcula, a cebolinha, vou plantar naquele outro canteiro aqui do canto, ó, e mostrando para vocês aí como vai ficar o desenvolvimento aqui dessa rocinha minha aqui, só para experimento e mostrar para vocês, tá bom? Aqui do outro lado, bora ali, tem mais aqui uma alface que o Rogério plantou, ó, tá aí todo, vocês lembram que ele tinha enchido isso aqui até o fundo de alface, vendeu tudo e já está com uma remessa nova aqui de alface, a cebolinha, está aqui, ó, desse lado aqui está a cebolinha, cebolinha esse ano deu trabalho para vender, ó, tanto que tem ainda, tá meio desanimou um pouco para vender a cebolinha, mas está aqui, ó, está vendendo, está tirando os canteirinhos aos poucos, o que saiu rápido, o alface esse ano, a cebolinha demorou, né? E é, é assim, na roça é assim, tem mês que você ganha bem com uma, uma espécie de hortaliça, tem mês que é a outra que dá e a uma não dá muito, cebolinha sempre deu dinheiro aqui, agora está meio devagar, mas estamos aí trabalhando e mostrando para vocês. ó, aqui já rapou, bonito o canteiro aqui, coentro também está vendendo bem, provavelmente vai encher de coentro aqui. E eu vou ficando por aqui, te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronossos, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter, como eu falei no começo do vídeo, estamos por aqui, ó, estamos no TikTok, convido vocês a curtir lá o nosso TikTok, estou conversando e vendendo bastante coisa pelo TikTok, então tá, o pessoal está gostando. Então, estamos juntos, só que antes eu quero mostrar uma roça aqui do lado, como é linda a roça do japonês aqui, ó. A plantaçãozinha de alface crespa, essa daqui é a crespa abrida, ó, é bonita, né? É bem bonita mesmo. Aqui, ó, plantou bastante coisa e bastante folhosa, né, ó, alfacinha mimosa, com alface americana ali, crespa lisa, bem de tudo aí, ó, um repolho, uma crespa roxa, ó, mas o é um batalhão, todinho, e alface, ó, bonito, né, muito bonito mesmo. Aqui, ó, essas mudinhas aqui de brida. Aqui, ó, aqui 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 Legenda Adriana Zanotto